Presente, sou a palavra por aberta, a presença de sessão original do dia 22 de agosto de 2011. A leitura do texto físico da Jornalina do João, do PP. Louvai o nome do Senhor, louvai os trevos ao Senhor. Senhor, vós exististe na casa do Senhor, nós atritos na casa do nosso Deus. Palavra do Senhor. Amém. A leitura da ata número 33 de 2011, da sessão originária do dia 15 de agosto de 2011, trabalhando ali. A ata de número 33 de 2011. Aos 15 de julho do mês de agosto, anos 8 de 2011, às 19 horas, protegemos o Senhor Presidente e o vereador André Deremo Soares, do PP, invocando a proteção de Deus, constatando o número regimental de vereadores, que a presença dos vereadores Alexandre Vecito, do PP, Drey Silores, do PP, Maria Cecília, do PP, Nelior, do PP, Nilo João, do PP, Paulo Pereira, do PP, Léo Pereira, do PCV, de um aberto, a reunião ordinária de um prédio, com sede da Câmara Municipal, para o salão de propensos. Após o Senhor Presidente, solicitou a vereadora Nelion do PP para quem considera a leitura do direito jurídico. Na matéria do expediente, o Senhor Presidente convocou o segundo secretário, o vereador Paulo Pereira, do PP, para finalizar essa leitura da ata número 32 de 2011, sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2011. Após colocou a indiscussão e construterou a votação, sendo aprovado por maioria absoluta. Após passou a leitura das forças planentes, Oficio número 246 de 2011, o que é evidente, o que é feito. O contrário do projeto de lei número 097, 98, 99 e 7 e 101 de 2011. Oficio número 1 de 2011, do Senhor José Luiz Prantes, Presidente da Comissão Especial Eleitoral, solicitando as referências da Câmara Municipal. Oficio número 480 de 2011, do Deputado Federal, Júlio Jelonimo, O Sr. Presidente informou aos novos vereadores que as correspondências estão à disposição da Secretaria dessa Casa Eleitorativa. Após solicitou o secretário e o vereador Paulo Pereira, para fazer a leitura das proposições. O processo número 1164, barra 0200, barra 09.0. O processo de contas desse município, referente ao exercício de 2009, o Tribunal de Contas do Estado, em falta pós-comissões de finanças e orçamento. O processo número 777 de 2011, projeto de lei 09.0.099,rencecuentemente, autoravida de poder executivo em falta pós-comissões. O processo número 788 de 2011, projeto de lei 09.1.019, autoravida de poder executivo em falta pós-comissões. O processo de 109.011, projeto de lei 09.0.9.11, autoravida de poder executivo em falta pós-comissões. Processo nº 7.111, Projeto-Lei nº 6.111, de outilha do Poder Executivo, em pauta pós-comissões. Em regime de urgência, o processo nº 7.111, Projeto-Lei nº 7.111, de outilha do Poder Executivo, em pauta pós-comissões. Processo nº 045, pedido de providência ao direito da Diretora de Diretores do PMDB, em pauta pós-comissões. Processo nº 062, de outilha do Poder Executivo, em pauta pós-comissões. Da Vereadora Cecília Polar, do PMDB, em pauta pós-comissões. Processo nº 045, requerimento dos vereadores em pauta pós-comissões. Após o seu presente, passou o espaço destinado aos líderes, usaram a palavra as vereadoras do PMDB, Paulo Pereira do PDT, Legião de Medicina B, Grace Lopes. PNDB, com os disponíveis em pauta pós-comissões. Após o seu espaço destinado, o grande expediente, usaram a palavra o vereador Maria Cecília Polar, do PDB, Nilo João do PP, André Soares do PP. Sobre-presidente, o vereador Morel Pereira do Pesadre, cursos para os mesmos e os trabalhos do Nexo II. Após o seu presente, passou o espaço destinado à discussão da pauta. Usou a palavra o vereador Alexandre Vesquita do PP, o antepedir de urgência do Projeto de Lei C.T.U. 2011. Deu o dever do Poder Executivo. Leito Lopes do PMDB, cursos para os elementos, em pós-comissão e gravados, o Nexo III. Antes do espaço da ordem justa, o presidente colocou em discussão e imposto pela anotação o pedido de urgência do vereador Alexandre Vesquita do PP, sendo aprovado por maioria absoluta. Logo após, passou o espaço destinado à hora do dia. Processo 106.2011, Projeto de Lei nº 96.2011, de Autoria do Poder Executivo, aprovado por maioria absoluta. Em regime de urgência, o processo 101.2011, Projeto de Lei nº 100.2011, Autoria do Poder Executivo, aprovado por maioria absoluta. Processo nº 62.2011, Requerimento de Autoria da vereadora Maria Cecília Góes, aprovado por maioria absoluta. Processo nº 63.2011, Requerimento de Autoria da vereadora Maria Cecília Góes, aprovado por maioria absoluta. Processo nº 63.2011, Requerimento de Autoria da vereadora Maria Cecília Góes, aprovado por maioria absoluta. Após, passou o espaço destinado às ações pessoais. Usada a palavra do vereador Léo Pereira, PCD, Creice Lopes do PMDB, Deixando-lhe escrito de perigo, de pronunciamento, e posso gravar no anexo 4. Nada mais. A vantagem da apresentação às 21h05min, convocando os vereadores para a parte da sessão ordinária, do dia 22 de agosto de 2011, às 19h. Assim é a época do Luiz Valpas, antes do Pedro. Essa ata não parece nada por mim, então é o presidente. A ata está em discussão. Não haver interesse discutível, logo em votação. O vereador permanecer sentado à prova, se coloca de PRG, aprovado por unanimidade. Rensalvo os senhores vereadores de direito de ficar com inscrito dentro do caso regimental. Passarei na leitura das correspondências para o secretário governador Nelly. Oficio nº 250, de 2011. Sentido, senhora André Léo Soares, que é o vereador responsável de um som. Assunto. Encaminho ao Projeto de Lei. Senhor Presidente. Encaminho ao seu silêncio o seguinte o Projeto de Lei para a apresentação e votação da caça governativa. Projeto de Lei nº 102, de 2011. Autoriza a Associação de Lúcio de Área de Teres e Associação Urbana do Município de Moçadas. Projeto de Lei nº 103, de 2011. Autoriza o Poder Executivo a permutar uma área de teres com a da Maria Machado. Projeto de Lei nº 104, de 2011. Projeto de Lei nº 104, de 2011. Atoriza o Poder Executivo a firmar o convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Pesca e cooperativismo. Visando a conservação de estradas provenientes da Consulta Popular 2010, de 2011. Projeto de Lei nº 105, de 2011. Atoriza a concessão de uso de área de teres generais do município. Sendo que havia o movimento oficiosamente, o Mario Matheus de Treino, que é o Municipal. O que isso? 253, de 2011. Se a gente tem outro, né? Teremos o ar, que é tanto a nossa maior regredora do município. Assunto encaminha o Projetivo. Senhor Presidente, encaminha, Vossa Excelência, o seguinte Projeto de Lei, para apreciação e votação das casas legislativas. Projeto de Lei nº 105, de 2011. Agradeço ao ministro da Senhora da Sônia da Sônia da Sônia da Sônia. Sendo que havia com o evento apreciosamente, Mario Matheus de Treino, que é o Conselho. Oficio 013-83-11, caro presidente André Léo Soares, em nome da senadora Ana Nélia, agradeço sua correspondência que encaminha a moção de apoio, aprovado por unanimidade. A proposta da Secretaria Estatual da Infraestrutura e Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para a federalização da RRS, com 101, através do DAE, na oportunidade, coloca o gabinete em exposição da comunidade de Moçadas, para o abençoamento das demandas em defesa da região. O abençoamento, Marco Aléio I, coordenador do gabinete. Comissão de Assuntos Municipais. Apesar do senhor Presidente, a Comissão de Assuntos Municipais está tendo os problemas pontuais que interferem nos desenvolvimentos de nosso município e do Estado como um todo, dando o prosseguimento ao tema que já havia sido apresentado na reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais. Foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Caciar Caixas, na sessão de dia 31 de maio, objetivando a realização de audiência pública para debater a obrigação de melhorias da ANS-040. Tendo em vista a importância do tema, reiteramos o convite extensivo aos animais, liderando-se o poder legislativo, para a seguinte urgência. Apesar do senhor Presidente, a Comissão de Assuntos Municipais. com suas atribuições legais, promulga o seguinte. Decreto-Leis do artigo. Artigo 1. Fica detetado o ponto do fato do artigo do dia 26 de agosto de 2011, para o serviço da Câmara Municipal de Comissão. Tendo em vista o feriado municipal do dia 25 de agosto, São Luís, nem Padreira da Cidade. Artigo 2. O ponto do fato do artigo do dia 26 de agosto de 2011, fica compensado pela sessão ordinária do dia 29 de agosto, que se enraizará em horário de outubro. Artigo 3. Artigo 3. Ex-FFN de Boa, na lado de sua publicação, revogadas as exposições em votar. Dabrimento da presidência de 2 de agosto de 2011. Registro-Leis André Guilherme Soares, presidente. Teste São Luís Reis. 25 de agosto, 28 de agosto de 2011. Igreja Matriz São Luís Reino de Moçada do Norte. Correspondências ao artigo, que são a exposição de votos da Secretaria da Casa. Vamos passar a leitura das proposições do Legislativo e Executivo com a secretária de Alvanderia. Oрам e o Martimão Soares, presidente. O município de Moçada doou uma área de terras na zona rural, hoje área de expansão no plano da cidade, na localidade denominada Nova Escócia, a associação dos funcionários municipais de Moçada, ou sindicato dos servidores públicos municipais de Moçada. Através da Lei Municipal 619, de 25 de março de 1987, em Assembleia Geral dos Servidores, no dia 18 de julho de 2011, a diretoria autorizou a decolução da área ao patrimônio público municipal, o que já estava previsto no artigo 2º da Lei Autorizativa. O imóvel destina-se exclusivamente para agropecuária. O imóvel destina-se exclusivamente para agropecuária. O imóvel destina-se exclusivamente para agropecuária. Leandro Soares, presidente da Câmara Municipal de Moçada, assunto do projeto de lei 103, ao de novo. Senhor Presidente, a presente pergunta tem como objetivo a abertura da rua Léo Luiz Velho, uma vez que parte das terras da senhora Ada Maria Machado avançam sobre a rua e sobre o lote 22 e 23 na quadra 70C, obstruindo a passagem de Carlos e Pedreza. Os moradores solicitam a abertura dessa rua, lista em anexo, para que possam ter melhores condições, pois para se desblocarem em direção ao centro da cidade, os mesmos precisam fazer um caminho alternativo, indo no sentido contrário até a rua 102 e retornando pela rua Cléo Bruno Machado ou Avenida Padre Simão. Os imóveis estão em igualdade de condições, tanto em termos de área e dimensão, como em termos de localização, áreas próximas na mesma região da cidade. Sendo assim, possuem o mesmo valor. Diante do esforço, pretendo que a gente não entrei para a prestação mais exposta e de avatação da casa da região. O projeto de lei 104-2011 autoriza o Poder Executivo a afirmar o convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Pesta cooperativismo visando a conservação de estradas provenientes da consulta popular 2010-2011. É o processo 116-2011. Mensagem. Excelente senhora, deteremos o arco dentro da também de uma almoçada do assunto. Projeto de lei 104-2011. Senhora Presidente. O Presidente, Projeto de lei 104-2011 busca autorização dessa casa de lei ativa para afirmar o convênio para o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Pesta cooperativismo com recursos da consulta popular 2010-2011. O município de Moçá já havia firmado o convênio com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio. Objetivando a conjugação das costas para a melhoria das vias de acesso rurais através da consulta popular 2008-2009. Ensaimamento da estrada da Caíra. Tem como finalidade, bom e querido convênio, a complementação do revestimento da estrada da Caíra. Diante do exposto, submetendo a prevenção de lei para a prestação, lá depois, para a prestação da casa do Rio Grande do Sul. Mais um método de turma e outra veículo de salvação. Planjeto de lei 105-2011. Autoriza a concessão de uso de área de terras finais do município. Processo 717-2011. Mensagem. Excelente e hora da Galeão Soares, que ainda estamos falando de lançado assunto do método de lei 105-2011. Seu presidente, o presidente provém de lei custa autorização legislativa para que o município faça concessão de uso de terras de sua propriedade que não está sendo utilizada. A concessão será onerosa, precedida de licitação pelo caso de 3 anos, em função de ser destinada a agropecuária. O objetivo é achar um destino útil para a área e o município receber um justo preço pelo uso. Diante de dois postos, eu vendejo o direito de lei para a prestação mais posta da votação da cadeia notívia. Marga e Matheus Vitorino, que eu tenho que mostrar. Projeto de lei 106-2011. Assumo. Abre o prédio implementado para a cobertura de despesas do programa participacionado. Processo nº 118-2011. Mensagem. Excelente e hora da Galeão Soares, que ainda estamos falando de modo de mostrar assunto para o projeto de lei 106-2011. Senhor presidente. O presente projeto de lei tem por objetiva da rentada e empréstimo ambientado no valor de 53.410.56. Tais recursos refletem a reajustes a partir da competência de julho do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde e Governo Federal. Projeto de lei 106-2011. 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 para os próprios alimentos lá da Câmara Municipal, a necessidade de buscarmos um novo espaço para o desenvolvimento da atividade literativa tornou-se necessária devido a última distoria técnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal, que flagrou as péssimas condições em que se encontra o prédio orientando, inclusive a demolição de parte da estrutura hoje existente, conforme laudo em anexo. Conforme laudo, existe inclusive o risco de desabamento da parte onde encontram-se as bancadas do PDT dentro de um direito, o banheiro e a cozinha. O prédio principal onde fica o plenário, a secretaria e o gabinete de dois vereadores apresentam problemas graves na estrutura do telhado parede, além de riscos iminentes na rede elétrica. Portanto, cumprir as orientações técnicas em que ouço e promovermos a reforma urgente. Promovermos, desculpa, a reforma é urgente. Contudo, já assumimos tanto no setor de engenharia da Prefeitura Municipal, através do ofício 259, a elaboração de um projeto de reforma na Casa do Rio de Janeiro. Pelo exposto, confio na aprovação da resolução pelos normas e dias. Primeiro, vereador André, ele é o Soares, presidente. Projeto de reforma, resolução 03-2011. Projeto 03-2011. O presente projeto de resolução dos condensos do funcionário para que a Legislativa Municipal possa continuar alocando o pédio que é abrida para entrar nas auditorias do Poder Legislativo. A continuidade da alocação do referido imóvel pode ser mais importante neste momento, em que há necessidade de transferirmos todo o Legislativo para realizarmos as reformas necessárias apontadas pelo laudo técnico do setor de engenharia. O pédio já é alocado pelo Legislativo Municipal desde julho de 2009, e vem servindo a pão dentro. Pelo exposto, confio na aprovação da presente resolução pelos normas e dias. Vereador André, ele é o Soares, presidente. Requerimento, todos os vereadores. Moção de congratulação da comissão organizadora da festa, eleitora, nossa gravação de manilha. Processo 061-2001. Senhor Presidente, os vereadores que se percebem nessa oportunidade, estão aqui depois de ouvir o plenário, e após, coloque a votação, a moção de concordação. Aos ordenadores, Cláudio José Barbosa Pinheiro, Adriana de Trincurso de Oliveira, e os alferes, as Piane Souza de Souza, Tarcisa de Lima Home, pela belíssima agilização da festa e loucura Sagrada Coração de Maria, realizada no dia 14 de agosto de 11, na localidade de solidão. Então, esta é a matéria, as populações diretas do executivo. Antes de nós passarmos os básicos líderes, eu gostaria de fazer o convite aos vereadores, para que nós possamos criar uma comissão especial para o acompanhamento das obras de reforma, enfim, todo esse processo que a gente vai ter, que vai passar agora, no próximo período, em três, quatro meses, enfim, até a graduação. Então, eu não gostaria que fossem titulares, nenhum membro da mesa, nem o vereador Anneli, nem o vereador Léo, nem eu como presidente. Então, eu gostaria de convidar para serem titulares, e aí eu quero ouvir vocês, mas é uma sugestão, para serem titulares, o vereador Paulo Pereira, o vereador Cecília, e o vereador Alexandre. E os suplentes da comissão, o vereador Agressi, o vereador Júlio, e o vereador Jorotopelo, para que deixe, para que nós três, ficamos aqui, como a responsabilidade da obra é nossa, é da mesa diretora, eu gostaria que envolvesse, neste primeiro momento aqui. O objetivo da Criar essa comissão é para que o ano que vem, será um novo presidente, será uma nova mesa diretora, para que os vereadores possam todos ir acompanhando o andar do projeto, da obra, e as informações possam chegar a todos da maneira mais clara possível. Então, eu gostaria de, se os vereadores concordam, os titulares do vereador Cecília, o vereador Paulo Pereira Alexandre, os suplentes do vereador Agressi, o vereador Júlio e o vereador João. Estão de acordo? Então, amanhã a gente aprevencia a votaria de nomeação da comissão. Ah, sim, é verdade, tinha esquecido disso. Eu gostaria de colocar na comissão, também, o assessor jurídico da casa, para que acompanhe, e esclarecendo os vereadores de qualquer dúvida. Então, o doutor Jair Berg vai fazer parte da comissão especial também. Então, nós vamos passar as partes destinadas aos líderes. São cinco minutos, pela hora de uma disso. Primeiro, o vereador Paulo Pereira, do PDT. O vereador Alexandre, que é escrito do PDT. Agradece. O vereador Paulo agradeceu também. O vereador Agressi Lopes, do PMTB. Agradece. O vereador Júlio Pereira, dos democratas. Com a palavra, o vereador Júlio Santos. Seu presidente, colegas, colegas brasileiras, o padrão que sempre investiu no nosso trabalho. O presidente, o breves, o cinto, como eu já tinha informado, na vossa silência, presidente, semana passada, informei ao senhor como presidente da casa que eu não estaria presente na reunião. E hoje, venho informar aos colegas, e até mesmo a nossa comunidade, que eu tinha assuntos particulares imensas a serem feitos, e não pude participar na reunião segunda-feira por assuntos particulares. É só isso, presidente. Agradecer. Obrigado, vereador. Pelo lado, o enviador é a primeira reunião do PSGV. Agradece. Está encerrado o espaço dos líderes, nós vamos passar... Deixa o relógio fechar. Vamos passar, então, o espaço destinado ao grande expediente. São dez minutos para cada vereador, pela ordem também de rodízio. Primeiro, vereador Paulo Pereira, do PDT. Agradece. Vereador Alexandre, escrito no PP. Agradece. Vereador Agressi Lopes, do PMDB. Com a palavra, vereador, dez minutos. Boa noite a todos, colegas e plateias que fazem presente. Nessa semana que se passou, para a agricultura, tivemos novidades. E o nosso município, como sempre, é um município preocupado, e não pode deixar de ser mesmo a agricultura. Estou sempre atenta aos movimentos. Então, a gente teve a notícia do novo ministro da agricultura, um gaúcho, que, onde eu ouvia pela televisão, alguém se pronunciar falando, né, o repórter perguntou o que você acha do novo ministro. Foi o esperanto que falou, e ele disse, olha, eu sei que ele não é da área, não é advogado, mas sempre lutou como deputado ao lado das questões da agricultura e defesa da agricultura. Então, acredito que já é um grande benefício ser um ministro do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que cada um puxa o peixe do seu lado, então, a gente com certeza vai ter grandes conquistas com ele lá e esperamos que ele fique por um bom tempo nesse governo da presidência Dilma. Outro tema, que sobre a agricultura, também recebi um e-mail da secretaria, da secretaria do nosso sindicato, que foi protocolado um requerimento da CPI do Arroz, quando tivemos uma manifestação na Assembleia, todos nós estávamos lá, e foi uma das coisas mais pedidas, então, o protocolo já foi feito da CPI, em 15 dias o presidente da Assembleia disse que quer abrir, já quer entrar com a CPI, já investigando os pontos dados pelos agricultores naquele entrevimento que foi feito na Assembleia. Então, para o nosso âmbito de gostar das notícias boas, sem contar que a operação estava por ar na nossa estrada, e todo mundo que andou na estrada foi perceber que era só falta de vontade, que em 4, 5 dias, eles estão mais da metade já recapiados, os buracos já estão ali em condições bem melhores do que se encontrava, então, a gente foi perceber que era apenas falta de vontade, ou alguma coisa contra o município de Gustavo, Tavares, 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 Norte, que é o nosso prejudicado. Então, com o nosso município, tivemos essas essas novas e boas notícias que a gente, que eu não poderia deixar de passar e lembrar sobre isso. Mas também teve más notícias que me deixou entristecido, é que saber que mais um veículo da nossa prefeitura foi acidentado nesse final de semana. Foi um ônibus da educação que vinha sendo revocado já com o motor fundido da solidão. Um ônibus do caminho da escola, um ônibus novo, que com certeza inexplicável fundiu um motor tão novo, sendo que já outras coisas não tinham acontecido com ele. A caixa tinha se reformada duas vezes e agora o motor fundido. Então, é entristecido saber que mais um final de semana passou, mais uma semana passou e nós tivemos outros dentes com o veículo da prefeitura e cada vez se acumulam e se acumulam no pátio da obra veículos com esse tipo de problema. Semana passada foi as ambulâncias, duas acidentadas e agora esse outro. Então, eu acho que a gente sabe que acidentes acontecem, já diz o nome acidente, mas ou o governo está com muito azar ou está acontecendo alguma coisa, porque nesse governo você entrou a relatar tudo o que já aconteceu no reto que pegou fogo. A patroa nova passa a maioria do tempo parada com problemas e fora outros e outros e o motor de caminhão que já não sei quantos já fizeram. É impressionante o que a gente tem acompanhado nesse governo que já aconteceu de coisas e que acontece, mas se fizer uma listagem realmente a gente tem um tal de coisas que aconteceram nos... E a gente sabe que coerções que estão no nosso maquinário que são precários e cada vez mais precários se vão adquirir novas máquinas pelo projeto que já passou aqui nessa cama duas que é uma ou duas retas de caçamba. Eu só espero que cheguem essas novas que vão chegar agora e cheguem até o final do governo inteiro. Senão vão chegar paro de máquinas no açucato. É isso o meu comentário e eu volto no próximo espaço. Obrigado, doutora Gleice. Só para a gente em colaboração ao ao fornecimento da vereadora só para lembrar que nós aqui na Câmara votamos um requerimento de uma moção de apoio e criação da CPI da Roça recebemos o retorno de vários deputados e acredito eu que tenhamos colaborado para que a CPI realmente saísse do papel e eu semana passada falei com o deputado Miguel o deputado Frederico Antunes e o deputado Jorge e eles me disseram que assim que terminar a CPI inter começam os trabalhos da comissão que foi isso que foi acordado entre os líderes na Assembleia. E com relação a Tapa Buraco também nós estamos eu comentei agora um pouco antes da reunião com o vereador Júlio o vereador Paulo Léo nós estamos aguardando eu acredito que amanhã a gente vai ter a confirmação de uma urgência que está sendo marcada pelo da mesa do senador Parim do Ministério dos Transportes para que a gente possa ir lá e do município de toda a nossa região aqui gestionar e pressionar para que o processo de realização da estrada saia o mais rápido possível assim como nós já aprovamos aqui também o requerimento em apoio à proposta da Secretaria de Infos de Estrutura Logística para que a estrada seja federalizada então nós vamos passar a matéria em pauta temos o processo 111 de 2011 progresso de resolução 2 de 2011 de autoria da mesa diretora processo 113 de 2011 progresso de resolução 3 de 2011 de autoria da mesa diretora processo 114 progresso de lei 102 de 2011 do reino do poder executivo processo 115 de 2011 progresso de lei 103 de 2011 do reino do poder executivo processo 116 de 2011 progresso de lei 104 de 2011 do reino do poder executivo processo 117 de 2011 progresso de lei 105 de 2011 do reino do executivo e o processo 61 progresso de todos os vereadores está aberta a discussão na tela de pauta são 10 minutos para cada vereador pela hora de inscrição vereador João Pereira com a palavra progresso de todos os vereadores e o presidente André colegas e coletores e plateia que estamos assistindo nessa noite fria difícil mas os heróis estão aí eu venho a tribuna justificado mesmo que esses projetos projetos 2 e 3 da autoria da diretora são faz parte do saluguéis da casa da esquina e o prédio da nossa mudança da câmara então eu venho a pedir urgência nesses esses dois projetos que sejam voltados hoje ainda para facilitar com que possa sair mais fácil já saindo a autora a autora trabalhar o serviço do nosso presidente então espero voltar com a organização de todos os vereadores que seja voltado e dirigir de urgência o projeto o projeto de resolução 02-2011 e o projeto de resolução 03-2011 de autoridade da diretora obrigado continuem a discussão continuem a discussão a matéria em pauta 10 minutos pela hora de inscrição não há interesse dos vereadores não há mais interesse então discutir a matéria em pauta nós vamos colocar em discussão o pedido do vereador Léo Pereira para que os projetos de resolução 02-03 de autoridade da mesa diretora possam ser votados na noite de hoje para que a gente possa dar continuidade e realizar a mudança do projeto então está em discussão o pedido do vereador Léo Pereira do PSDB não há mesmo interesse em discutir eu então coloco em votação o pedido de urgência do vereador Léo Pereira para os projetos de resolução 02-03 de autoridade da mesa diretora os vereadores que permanecem como está concordam e colocam de TRG aprovado por unanimidade a sessão está suspensa por 5 minutos a sessão está suspensa pela hora de extensão primeiro processo para o venido projeto de lei 07 72 agro técnico orientado a para o que o interesse do programa baixo para o cenário processo 107 mensagem senhor presidente o presidente o presidente tem que ter o objetivo adequado com a presença da Secretaria Municipal de Atenção com as suas necessidades para o encerramento do ano em curso uma das rúbricas da sala sobre artes diárias sendo em vista que no primeiro semestre nomeamos através do processo seletivo motorista para o parque do distrito sendo a maioria das sete tendo que ser transatinhos durante a semana as rúbricas de material de consumo e serviços visam atender as demandas das escolas municipais assim como as despesas para a realização do desvio de sete temas a rúbrica que terá recursos reduzidos será a de investimentos ou seja obras e instalações diante do esforço de tratamento do rei para a realização a prescrição e decisão poderão nas casas do ano ativo mais processo 107 de 2011 problema de lei 97 de 2011 vai poder discutir não está em discussão não havendo interesse em discutir coloque votação o vereador permanece sentado aprova coloca de pé rejeita aprovado por unanimidade o vereador permanece projeto de lei 098 de 2011 autoriza o governo executivo para celebrar contato com o tempo determinado processo 108 de 2011 mensagem o senhor presidente o presidente do projeto de lei tem que no objetivo contratar temporariamente o professor de licenciatura e geografia para suprir a vaga de uma professora que entrará em licença tem conforme colocando a secretaria municipal de exigência da ação ressaltamos que essa vaga quer tem horário tendo em vista que além dessa servidora que entrará em licença a outra professora concursada para analisar essa disciplina está respondendo como diretor da escola municipal fundamental doutor dinarte silveira martins essa vaga portanto será ofertada no primeiro momento aos profissionais que foram aprovados no último concurso público tendo sete aprovados no caso de não haver interessados para a vaga essa será oferecida ao selecionado no processo seletivo realizado há poucos meses pela administração municipal adiante do outro posto enredamento do presidente do presidente da prescrição e decisão operando o estado da garantia o processo 108 2011 para o presidente 98 2011 do presidente executivo está em discussão então há interesse em discutir o voto de votação o vereador permanece sentado à prova o discurso de PRG aprovado por unanimidade de votação Projeto de Lei 099-21, assunto 3 do Poder Executivo e para a Correia do Pouco Centro de Transcrições Louças, tropeios do litoral para a construção do auxílio financeiro. E o processo 799-21, mensagem. Senhor Presidente, o Presidente do Poder Executivo e para a Correia do Pouco Centro de Transcrições Louças, tropeios do litoral para a construção do auxílio financeiro. A atual Administração Municipal sempre foi parceira com o CTG, Grupo Autoróicos, que recomendam o fortalecimento da estrutura de alunos de nossas cidades para a construção do Centro de Transcrições. Com isso, mais uma vez, firmamos o compromisso traçado em nosso plano de governo e, posteriormente, no plano pleno anual. Lei de Diretrizes Orçamentais e Orçamento, que contemplam recursos através da Secretaria Municipal de Diretrizes e Culturas, para esse fim. Já que o rumo desse governo é atuado de forma transparente, formando parceria com as entidades que representam a nossa sociedade. O CTG do perigo do litoral, a entidade de traduções da Últia, destaca-se pelos trabalhos que realizam em sua sede, com jovens e comunidades em geral. Valorizando-se a família Mossadeira. Junto com o CTG, com Cristóvão Pereira, Menotti Galibaldi, Pedro Calderio, Grupo de Cavalarianos, Raízes Mossadeiras, Piquete Anitta Galibaldi, Piquete de Lançadores São Silvão, Piquete Martins Velho, Prefeitura Municipal, com apoio da Câmara de Vereadores, esperamos organizar uma grande semana na reunião. O presente auxílio financeiro irá contribuir para a realização da Semana Provinha e da Capaldada da Chama de Ombro, que este ano sairá da Piratina e do Rio Grande do Sul no dia 30 de agosto, trazendo a Chama até nosso município, juntamente com o grupo de Cavalarianos, Maízes e Monsadeiras. Entre outras entidades nacionalistas, esse evento envolve todas as entidades nacionalistas, as escolas e a sociedade em geral em nosso município. o que está incluído no Foi Cidade Municipal Ribeiro, que está aprovado anteriormente, por essa classe perspectiva, levanta de todos, para andando o Poder Executivo e a decisão mais 以 a votação. Uma área de verdade do período. O processo 109-2011, projeto de lei 99-2011, de atorela do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse discutido, ódio em votação. O vereador que permanece sentado a pro, a escola fez PRG, provado de uma imunidade. Obrigado. 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 O processo 110, 2011, Projeto de Lei 100, 2011, o Diretor do Poder Executivo está em discussão. Não havendo quem discuta, coloque em votação. O vereador permanecer sentado à prova, se colocar de pé rejeito. Aprovado por unanimidade. 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 Obrigado. 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 de sorteio, pela palavra de vereador Jean Ferreira, Democratas. A palavra é cinco minutos. Senhor presidente, vereadores, o senhor aqui da Câmara, o maior César, que é um produtor que temos aqui no município. Vou fazer um pequeno relato, a semana eu tive uma caminhada de conhecimento e vim, César, vou dirigir a palavra a ti, que é um produtor rural, a grande diferença que temos de produzir arroz e gostadas em outro lugar do país. Tive em Flor de Goiás, eles plantam arroz duas vezes por ano, arroz de caro, duas vezes por ano, colam na média mais do que nós, vendem o arroz verde lá, mais caro do que o nosso ser, com o grão inteiro bem inferior ao nosso. Então, para ver como é que está a concorrência, nós hoje, com a concorrência aí fora. Tive também certo. Tive no Mato Grosso, eu lembro que eu estava fazendo soja, no mesmo ano, no mesmo ano, planto soja, na mesma área. Soja, arroz seco, milho, soro e feijão, no mesmo ano, na mesma área. porque o clima permite isso. Vende soja a preço de dólar, o dólar não está ruim, mas o preço de dólar, preço mínimo de R$ 36,00 de saque. O milho, nós recebemos o milho aqui nos Estados, a R$ 35,00, que é comercializado, eles vendem, a gente chama uma roça, vende a R$ 45,00 de saque de milho. E para ver a diferença, como que a gente vai inventar produzir em mostragem, no município em geral, no Rio de Janeiro, inventar produzir com a concorrência especial desses outros estados. Então, quando falam em nível ICMS do Estado, que tem que cortar, alguma coisa tem que ser feita, porque a realidade da nossa agricultura, a concorrência, além do Uruguai e do Rio Grande do Sul, dos outros estados, a concorrência é bem difícil. Nós estamos, é uma luta árdua e em todo dia, a gente diz que o produto rural sempre é um vencedor de conseguir lutar contra todos, a todos e a todos, inclusive o clima, é uma triste realidade e mostrada só por muito disso aí. Então, é lamentável, a gente diz assim, é difícil fazer um comentário desse, mas a produção agrícola, a nível de Rio Grande do Sul, principalmente a roça, cada vez está complicada. Cada vez está complicada e cada vez pior. hoje, eu conversando, meu presidente, com o pessoal em Flores do Goiás, eles estão vendendo arroz hoje, arroz de 56 mil, eles estão vendendo arroz hoje com R$ 28,00 de verde. E nós, hoje, com o Estado, nós temos que ser avó de R$ 64,00, para a gente pegar R$ 24,00, R$ 25,00 de verde. Então, a concorrência é totalmente deslegal, o governo do Estado, a nível de CBS, não faz nada mais, porque o maior imposto que tem no país é o Rio Grande do Sul. Então, a nível político, ninguém faz nada e a nível de produção, a gente está na sua concorrência do Real, sendo que a produção deles é de maior que a nossa. É isso que eu tenho espaço, para esse pequeno comentário, que até o vídeo. Obrigado, vereador Júnior, vereador Paulo Pereira, pelo órgão. Agradece. Vereador Nelio Amin? Agradece. Vereador Alexandre Esquipo, do PP. Com a palavra, vereador Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, que se façam presente. A vereadora Grace falou em acidente, maquinário parado, vereadora Grace, com certeza, os acidentes que acontecem, aconteceram no trabalho, essas ambulâncias, os ônibus também. Se necessário for, e o executivo assim achar, será aberto a indicância, tudo é investigado. As máquinas, trabalham cuidando de mais de 600 quilômetros de estradas vicinais, que cada vez mais, são estradas danificadas, por essa grande saída de carretas, com cargas, e sendo madeira, geralmente com excesso, geralmente com excesso, então desgaste natural. e tem que passar por um processo de manutenção. Agora o governo cuida e trabalha, agora a comunidade tem certeza de uma coisa. Nesses quatro anos, não vai sumir motor do reto de cabadeira, da nossa prefeitura, não vai sumir pneu, e nem prédio, onde era a escola guardiária, em Mastardena, se pula a noite, eu nunca brinco. O governo do agressivo lá, o governo do agressivo, o governo do agressivo, de uma tal maneira que o senhor não tem noção, acho que o senhor veio falar aqui. Porque se tivesse acontecido realmente alguma coisa, e você teve tantas comissões aqui, que fazem um belo trabalho, as comissões tinham essa comissão que periga, essas enquetes que estão dentro da prefeitura, eu teria. O senhor colocava alguma coisa e não foi isso que aconteceu. Então, o senhor, eu acho que eu vou ter que tomar outra medida para vocês pararem de falar isso aqui. E nem por isso estão me ofendendo a nada, porque não é comigo. Mas, em todos os casos, a única maneira que vocês têm de me ofender ou de querer me cutucar é tocando lá no meu cunhado, que um dia foi secretário de obras, que um dia foi vereador dessa casa. É a maneira que vocês acham, porque falar de mim não tem medo. Não dá, não tem porquê. E aí dizer que o ônibus estava em serviço, o ônibus estava sendo transportado para cá porque o motor já estava fundido. Ora, é sem explicação. Já está com um problema que causaram outro. É irresponsabilidade. Então, é ruim ouvir a verdade. Só que nem sempre a comunidade sabe. Só que a gente pode usar, né, vereador Júnior, aquele meio, assim, de comunicação, o blog. O blog virtual, então, no estágio virtual, bomba os comentários. Está bombando. Está bombando. Tem toda a vida comentários e várias... E o senhor, o don do blog, o senhor Milico, ele vota sobre vários e vários assuntos, né. E essa semana ele abriu um assunto polêmico na cidade, que foi o comentário. E o vereador Alexandre tendo a se defender, a mulher tendo a se defender. Só que a gente sabe, é o que a comunidade está falando, e quem viu o que o senhor fez na recepção dos formandos da FUNC. Quem viu... O senhor não pode tirar isso de quem viu, de quem estava próximo, de quem estava. O senhor se acalme no seu lugar, porque quando o senhor estava despronunciando, eu estava ali no meu bem quietinho, ele ouvindo. Então, é complicado, mas... Está gravado. Está gravado na fita dos formandos. Vai ser difícil distorcer o fato, como costumam fazer nessa tribuna. Vai ser difícil, vereador. A verdadeira dos fatos. A verdadeira dos síria também tem altos conhecimentos disso, né, a verdadeira dos síria. E assim como a comunidade pode usufruir do blog e também ficar sabendo do acontecido. Então, é complicado, eu sei que é complicado ouvir a verdade. Só que um ônibus, onde já foi, por duas vezes estraga a caixa, agora o motor. E ainda, por acaso, vem a confiante com ele, sendo estraga aqui para a cidade para arrumar. Vereador Leandro, eu queria fazer uma pergunta, depois o senhor vê se o senhor me responde. Onde está o tratorzinho, o antigo, porque você recebeu um novo agora, na agricultura. O antigo. Onde está o trator da patrulha agrícola? Na solidão. Se eu puder me responder, já que o senhor é daquela localidade, né, eu gostaria de saber que é uma pergunta que vem, vem me questionando há muito tempo. Recebe um novo, o velho fica lá. Ambulância? Estou comprando outro. De repente, essas que estão lá, vão ficar, vão ficar. Como assim aconteceu com a reta, derrubou. Desmancharam, botaram pedaço num, botaram pedaço no outro. Está lá, não aconteceu nada, a sindicante não derrubou. Está lá, não. Do jeito que aconteceu, ficou. Acidente? Tenho quase absoluta certeza, mas é que a sindicante é quem... Eu acredito que isso não poderia ser averiguado por dentro, quem está dentro da bucaidura, porque, infelizmente, a gente sempre tem alguém que não quer levar o título por alguma coisa. Então, e assim, o governo vai fazendo tudo isso que está acontecendo e quem perde é amistades. Infelizmente, infelizmente, quem perde é amistades. Uma boa noite a todos. A hora da gente só tem o vereador João Trapeta. Vou falar o vereador João, sim, do momento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Vestido da plateia que nos assiste, noite fria, seja bem-vindo. E já, desde já, agradeço pelas suas presenças. A vereadora Grace, colega e amiga, entendo a sua participação, mas, com certeza, estamos com um governo responsável. Já comprovou no outro, na outra gestão, que as ambulâncias, os ônibus, serão consertados de acordo com o que deve ser, que é patrimônio do povo e não vamos descuidar. Como também não vamos descuidar do nosso plano de comprar uma ambulância por ano, o qual estamos comprando mais um. Também dizer que tivemos duas boas notícias essa semana, esse mês. Até essa semana, realmente gostei muito. A indicação do nosso amigo Mendes Ribeiro, Filho para o Ministério da Cultura. Nosso Estado, nosso Rio Grande, com certeza, era ganhar muito com isso. Mendes Ribeiro, um camarada assistido, seu quinto mandato, sem nunca ter visto nada falar da sua pessoa. E que, para onde disse que ele estava cinco mandatos? Foi sempre um camarada íntegro, que cumpriu com as suas obrigações. Também, outra coisa boa, foi a agilidade da operação do Aboburá. O que foi dito nessa tribuna era só falta de vontade. A pressão foi grande, há bastante tempo. Foi só dar o início, o pontapé inicial, e a obra está andando em alta escala. Isso é bom para nós, é bom para o nosso município, melhora na área do turismo. A gente sabe a queixa dos comércios, que os turistas não estavam ouvindo mais, porque estavam passando um trabalho na estrada, um prejuízo para pneu, quebrando roda, e muitas vezes para nem penhar. Então, isso é muito bom. desde já, mas talvez agradeça a presença de todos, e desejar uma boa semana, e um bom feriado, que venha aí, quatro dias, seja muito perfeitoso. Boa noite. Obrigado, doutor João. Pela hora do sorteio, doutora Maria Cecília, a palavra da Maria Cecília, cinco minutos. Boa noite a todos. É, doutora Gracie, é lamentar os fatos, pois eu naquele dia passei por aquele ônibus, sendo revocada por outro ônibus, e terminar chegando aqui na garagem, batido, é lamentar. Já vinha com problema, e terminar chegando com toda ali à frente de um líder, isso aí, tá? Eu acho assim, extremamente responsabilidade, né? Não tem por explicação. Quando se fala em sindicância, gostaria também de perguntar aqui, que já levantei, eu por desde, eu fiz a pedra, A respeito do caminhão do lixo, né? Nunca mais se soube nada que foi feito sindicância, nunca mais se teve resposta de sindicância. as ambulâncias aí, já foram colocadas duas, duas, né? Se espera que sindicância seja feita, mas quase que já não adianta mais sindicância, porque faz sindicância, mas depois do mês mesmo. Então, vamos aguardar, né? Os anos estão passando, e já estamos aí quase se aproximando de uma nova eleição. Quanto o vereador Nilo, o ministro, né? Agricultura, o vereador igreja, que me encontrou aqui, Mendes Ribeiro, eu acho que vai ser tomar, que ele fique bastante tempo lá, porque para nós aqui do Sul vai ser muito bom o programa do Sul ter um ministro daqui. Com certeza, eu acho que vamos ganhar muito com isso. As comunidades, né? Que temos e a agricultura que está tão carente que precisa tanto de ajuda. que vamos forcer que ele fique bastante tempo lá e que nós tenhamos um bom retorno com esse ministro que o Paulo está lá frente da Secretaria. Demais, Sr. Presidente, estamos aí com a nossa mudança, né? Hoje foi até se propusemos a não falar para ser bem rápido, porque ainda agora à noite ainda vamos fazer algumas mudanças, mudar alguns móveis, mas às vezes as circunstâncias nos levam a ter que vir essa tribuna. Então, por isso, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de todos e que segunda-feira nós já estamos na nova casa, né? e mais é que bem gatinho as pessoas vão ter dificuldade para chegar até as nossas melhoras de campo. Obrigado a todos e que tenham uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado, senhora Cecília. Eu oro o seu atendei, e o meu Adelão Pereira. A palavra, Adelão. Presidente André, colegas diretores, e mais uma vez a nossa plateia. O, hoje, o povo presidente, o seu quadro, o povo está no sírio aqui por nós, os pessoais tocando, então, eu, quando vejo você com a patente me orgulho muito. Mas, senhora Adelense, claro que existe essa preocupação, mas tem dúvida. Agora, eu me confesso o seguinte, eu estava com tanta vontade que aquele trator me saísse de lá para embalar os nossos produtores no quarto do distrito com os da ponta do município, ali, nas tardas, que eu não me preocupei com o trator, ainda, claro que eu quero saber dele e tal. Por que, vereadora? Nós estávamos com trator simples, tratorzinhos simples e pagando o mesmo valor à hora de um trator tracionado. Então, estava dando prejuízo para os nossos agricultores do quarto distrito, e aí, a pressão foi para se trocar o trator, para colocar um trator novo lá, para servir do nosso agricultor, com tração, claro que a senhora é conhecedora, bem, com a produção de um trator tracionado, que é muito diferente de um tratorzinho simples. Então, foi substituído, na verdade, ele começou a tratar os problemas mais sérios, foi aqui, ele veio de lá para cá, começou a substituir pelo traçado, e não sei até que ponto está o trabalhado, exagerado, não tenho esse conhecimento, só sei que se está reformado, deixa ele ficar por aqui, também leva para lá, porque lá vai ter um bem trator agora, trator, então, ele que fica por aqui, então, outro destino, é menos, lá para o trator, não, porque senão, continua me forçando mais, uma vez, aí eu tenho que tentar transferir ele, da desigualdade de valores à hora, então, essa foi uma das lutas minhas, para que eu fosse trocado, que o trator viesse, toda a casa, mas, claro, que é matrimônio público, isso é, nós todos queremos saber disso, todos nós temos esse interesse, de saber onde ele está, e porquê, e a maneira que tal, funciona ou não funciona mais, ou não tem, que tem até alguma coisa, que ele não paga a pena se investir, não paga a pena se investir e arrumar, consertar, que é um custo muito, principalmente, o trator simples, que hoje não se usa mais, só se usa um trator atrasado, então, se investir um pulhar de dinheiro em cima de um tratorzinho simples, que só serve, hoje, a chacreira, porque para trabalhar, trabalhar, puxando uma grade, trabalhando com produtor, o trator simples não tem valor nenhum mais, não tem valor, o trator, o trator hoje, é, o trator simples, ele se torna o, o cavalo, é a coisa que o cavalo manda, porque as terras são feitas a grade, que carrega, não tem, a força para mexer com a terra, para fofar uma terra, não tem isso, então, a diferença é grandíssima, quem sabe, vamos saber disso, quem sabe até, esses valores, já passam numa reforma do que o próprio trator, e como nós todos sabemos que, o município não pode vender, vender com chacreira, que o tratorzinho simples, não se pode, então, tem o que? Abraçar ele, ou às vezes, até ele investir, parar, dentro da garagem, no pátio, que às vezes, é mais fácil do que isso, mas, tem assim, claro, que vocês levantaram uma preocupação, vocês levantaram uma preocupação que me filmou também, como, eu vi o ônibus passava puxado, isso é normal, isso eu também enxerguei, só fundir o motor, e se trazer, pacete, isso é coisa natural, tem que se trazer, tem o, não, é um guincho, mas não tem um guincho hoje, para transportar, isso seria difícil, só, acredito sim, que não se pode trazer, de uma maneira mal organizada, isso não, isso aí, são desperdícios o dinheiro público, se trazer com segurança, conforme, tem a marro, e trazer, não tem, não vejo nada, nada, diferente, de ser revocado, o ônibus, do Partido Estrito, até a Sete, não vejo nada, de diferente, agora sim, com segurança, né, se realmente, por algum problema, por algum problema, falha de alguém, que esse, esse que é o dono, essa corrente, ou sei lá, como se aconteceu, essa batida, não sei, até, vou procurar saber amanhã, vou procurar, me terá nessa situação, se, se teve, alguma, negligência, de quem veio trazendo, tem que ser contado sim, agora, só para concluir, presidente, eu vou dizer uma coisa com vocês, ó, detesto, quando, me falam em, não é CPI, a sindicância, tá, a sindicância, é feita por funcionário, funcionário, não vai jogar funcionário, e tem, todo o direito, esse funcionário, de fazer isso, porque, ele, hoje, ele faz parte, de uma sindicância, quando é amanhã, tá, ele não está fazendo, mais parte daquela sindicância, e o colega dele, está ali, enfim, também, então, teria que ser sim, eu acho, que teria, tem que ter, alguma função, mas, não me fazer, eu, eu puni, um de vocês, eu digo, você acha que vai acontecer isso, vocês vão me punir, claro que não, isso é normal, por mais que, por mais que nós, deteste, que a coisa não funcionou, que não temos gostando, amanhã ou depois, tem um acertinho, e, e eu vou por cima, por isso, é que nenhuma, CPI, chega, a colar os fatos, e, enquanto for feito, por funcionário, não vai acontecer isso nunca, obrigado, obrigado, eu gostaria, antes só de encerrar, dizer que nós estamos, esperamos, quando nós voltarmos, aqui, para esse prédio, a gente possa oferecer, não só para os vereadores, mas, principalmente para a comunidade, um prédio, melhores condições, a altura, e, o nível que a comunidade, que os estados merecem, dizer também, já que estamos preparados, e se aguardando, já, o, o, falatório, que vai ser gasto, público, não sei o que, não tem problema, mas é para melhorar, e dar condições, para quem vem aqui, na sessão, nos acompanhar, e convidar, dizer para vocês, aqui, aprovados, hoje, pelos vereadores, nosso, nosso plenário, secretaria, a presidente da presidência, vai funcionar aqui na frente, no prédio, em frente, no Sobrado, aqui na frente, na próxima sessão, já estaremos lá, lembrados, que a próxima sessão, é dia 29 de agosto, quando nós vamos aqui, prestar uma homenagem, a campanha de 50 anos, da legalidade, e o nosso ex-vereador, ex-vereador, não, vereador, da casa, não, da sessão, da cultura, vereador Salim, e, assim, Paulo, vai nos, agradecer, com mais um, de seus, gigantes discursos, então, eu quero convidar, todos vocês, convidar, convido, seus amigos, os trabalhistas, e os salvos, para que a gente possa acompanhar, e prestigiar, os adoros Salim, e o Paulo, no dia 29, então, nós vamos encerrar, a presente reunião de hoje, a graça de Deus, convocar, os senhores vereadores, e as vereadoras, na próxima reunião, hoje, na dia 29 de agosto, de 2011, às 19 horas, aqui, está na sede, da câmera, não, e a nova sede, daqui a hora, do seu áudio, do áudio, em frente, do 648, 647, boa noite.